Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou testar a nova base da Mari Maria E se vocês gostam de resenha, não se esqueça de deixar o like porque isso me ajuda bastante na divulgação Já se inscreve no canal e também vão lá me seguir no Instagram Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês o meu Insta, mas chega de enrolação e bora pro vídeo Acabou de chegar aqui na minha casa a base da Mari, eu comprei lá no site dela E aí gente, eu comprei três cores de base Todas as bases vieram dentro desse saquinho bolha e aí lá no site eles estavam dando de brinde um batom Eu já ganhei esse batom comprando lá no site da Mari, mas eu vou estar passando ele pra minha irmã E olha que batom lindo, eu tenho esse batom, ele é maravilhoso Então lá no site da Mari você comprava e ganhava um batom Mas vamos pro que interessa que são as bases Vieram aqui, eu já abri gente, elas não tem uma caixinha de embalagem, elas vêm nessa embalagem Só um plasticozinho mesmo com algumas informações sobre a base Vem uma foto linda de Mari Maria e eu comprei três tons de base Porque eu comprei gente, no dia que lançou, Mari Maria soltou lá no site, eu fui lá e comprei E aí não tinha suorte, não tinha nada pra ajudar a gente a escolher o tom de base Então eu desesperada fui lá e comprei três tons Comprei junto com a minha irmã, então a que der certo pra mim fica pra mim E as outras provavelmente vão dar certo no tom de pele dela Eu comprei gente, a número três ó Vem escrito aqui atrás o número da base E eu gostei porque a Mari colocou M Então todas as bases não tem nome, são MM01, MM02, MM03 Então eu acho que assim facilita mais na hora da gente escolher o nosso tom Ela tem essa embalagem super fofinha, é uma base bem compacta gente É bem pequenininha ó, é praticamente do tamanho do meu dedão Mas vem em 30 gramas como qualquer outra base Eu vou testar aqui com vocês agora o meu tom porque eu ainda não testei Mas eu acho que o meu tom vai ser o 02 Então eu vou começar ó, com o tom 01 Eu vou colocar aqui no meu rosto pra gente ver se vai dar certo Eu estou com bastante manchas de espinhas Então estou animada pra ver se essa base vai cobrir tudo Esse é o tom 01, eu já acho que vai ficar claro pra mim Talvez ele sirva como corretivo ó O tom MM01 é bem claro Agora eu vou testar o tom MM02 Vamos ver se ele tem uma diferença bem grande do MM01 Ó gente, é bem parecido A diferença é que o tom MM01 é bem clarinho Já o tom MM02 eu sinto que ele é mais neutro Ele não é tão amarelado e nem tão rosado É uma cor mais neutra Que particularmente eu prefiro Porque sempre dá certo com o meu tom de pele E aí por último tem a cor 003 Eu vou aplicar aqui também Pra gente ver a diferença Ó, a 003 eu já sinto que ela é um pouco, um pouco não Ela é bem mais amarelada Mas é bem similar com a 002, ó Vocês estão vendo? Mas mesmo assim eu sinto que ela é um pouco mais amarelada sim Agora eu acho que o meu tom vai ser o MM02 Esse segundo aqui Então eu vou tirar tudo isso aqui do meu rosto E bora testar a base Eu já hidratei a minha pele Usei esse hidratante aqui, ó Da Neutrodina Que eu sempre uso Então eu sei que ele não vai interferir tanto no resultado final da base Aqui na embalagem, gente Fala que é uma base hipoalergênica Muito bom pra quem tem a pele muito alérgica E atrás tem muitas informações Eu vou deixar aqui, ó Pra vocês tirarem print Porque com certeza vocês já viram bastante vídeo dessa base Então se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre ela Pause o vídeo, tire print E aqui está tudo o que você precisa saber Mas bora testar a base Porque eu acho que isso é o que importa A minha cor, como eu disse, é a MM02 Eu vou aplicar, ó Essa quantidade primeiro Só de um lado do meu rosto Vou vir com o pincel, gente De base Tá sujo Tá sujo Mas eu tô tão ansiosa pra gravar isso Que eu nem lavei o pincel Mas, ó Vou vir dando batidinhas aqui na base E vamos ver como que ela vai se comportar na minha pele E na embalagem está dizendo que ela é uma base mate Então vamos ver se ela vai ficar mate mesmo Eu não me importo se a base for mate demais Se for hidratante demais O que interessa é se ela vai ficar bonita na pele E se ela vai durar Vou vir com a esponjinha, ó Vou dando batidinha só pra sentar essa base É uma base que espalha fácil, gente Eu não achei que ela é ruim de espalhar Pelo contrário Espalhou super bem com o pincel O pouco que eu apliquei não cobriu totalmente a minha manchinha Mas a Mari falou lá nos stories dela Que era uma base que não era totalmente Que não tinha cobertura total Tinha uma cobertura de média pra alta Que a gente conseguia construir camadas com ela Gostei Acho que ficou certinha no meu tom de pele Não ficou clara demais Não ficou escura demais A quantidade que eu apliquei ficou desta forma Eu consigo ver uma boa diferença do outro lado do rosto Esse rosto está bem uniforme E a base já está praticamente seca, ó Ela é uma base bem sequinha Não é tão viçosa E olha a diferença Lado com base, lado sem base Eu vou aplicar aqui, gente, do outro lado E aí nós vamos construir uma segunda camada Pra gente ver a cobertura que a gente consegue construir com ela Então eu vou aplicar aqui da mesma forma Com o pincelzinho Essa base promete ter o efeito aveludado, gente Acabamento aveludado E realmente eu estou sentindo isso na minha pele Minha pele está ficando... Sabe aquela pele que você olha e parece que é uma pele fofinha? É isso que eu estou sentindo Realmente tem esse acabamento mais aveludado Apliquei a base por todo o meu rosto E, gente, realmente ela é bem mate Esse lado que eu apliquei primeiro já secou Eu não senti que a base oxidou E isso é um ponto muito negativo Eu não gosto quando eu compro uma base Aplico, ela fica linda Passa uns minutinhos, ela já escurece, oxida Não gosto E essa base não fez isso Pra mim, essa cobertura já estaria ok Eu vou fazer uma segunda camada Porque, às vezes, você que estava assistindo Pode gostar de uma pele mais reboco Então eu vou aplicar mais uma camada da base Terminei de aplicar a base em todo o meu rosto E essa foi a cobertura que eu obtive Fazendo duas camadas com a base Eu não acho, gente, que essa base Acumulou na região dos meus olhos Pelo contrário, ficou bem assim, assentadinha Aqui na minha pálpebra Eu vejo começando a acumular um tiquinho Mas isso é normal de todas as bases Não vou ser hipócrita aqui falando Que a base é ruim porque acumula na pálpebra Porque a maioria acumula Eu gostei bastante Ela já está praticamente seca Enquanto ela seca Eu vou vir com a cor mais clarinha Que é a 01 E eu vou aplicar como corretivo Eu não acho que eu precise de corretivo Porque ela já cobriu bastante Mas eu quero testar, né? Comprei a cor mais clara Vamos ver se ela funciona como corretivo Vou colocar só uma gotinha Venho com a esponjinha, ó E vou espalhar Eu acho que vai ficar ótimo Como um corretivo iluminador Porque essa cor é bem clarinha Gente, amei demais ela como corretivo, ó Está bem clarinho aqui na região Do jeitinho que eu gosto E ela já está praticamente toda seca Vamos pegar um papelzinho higiênico aqui E bora fazer o teste de transferência Estou aqui com o papelzinho limpinho, ó Não tem nada no papel E bora ver se essa base Vai transferir Vou colocar aqui Vou dando umas batidinhas bem de leve E bora ver Gente, olha isso Vocês estão vendo? Não tem nada no papel Vou colocar aqui do outro lado, ó Vou apertar mesmo, tá, gente? Tem pessoas que nem apertam Então eu vou apertar, ó Estou pressionando contra a minha pele Vou tirar Gente, não transferiu nada Bora testar no nariz Porque o nariz produz muita oleosidade E é onde mais transfere normalmente na minha pele Vamos ver, vamos tirar Olha, na câmera Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem só um tiquinho Só um tiquinho mesmo Vamos pôr na testa Vou pegar o outro lado aqui, ó Vamos fazer o teste de transferência Na testa Bem pouquinho também Vocês conseguem ver aqui O pé do meu dedinho? Transferiu Muito pouco Gente, estou impressionada Com a nova base da Mari Eu gostei bastante A minha pele está realmente Com esse aspecto Aveludado É uma base bem sequinha Eu compassei duas camadas de base Eu sinto que tem alguma coisa no meu rosto Não é aquela base que você aplica e parece que você não aplicou nada Eu sinto como se tivesse alguma coisa na minha pele Alguma coisa grudentinha na minha pele Eu acho que é porque eu apliquei duas camadas Aplicando uma camada eu não tinha sentido essa sensação no meu rosto Gostei demais da base Maria Não acho que ela é parecida com a primeira As duas são mate Mas eu senti que essa daqui É bem mais mate do que a primeira Mas então Esse foi o vídeo de hoje Eu acho que super vale a pena Investir na base da Mari Maria Ela está custando por volta de R$29,90 E gente Me surpreendi demais Eu estava Pelas resenhas que eu assisti Eu achei que ia ser uma base Muito seca Muito mate Mas eu achei que é um mate confortável Que se assenta na pele E não fica aquela coisa esturricada Se você tem alguma dúvida sobre essa base Deixe aqui nos comentários Porque eu vou te responder com muito carinho Porque eu adoro responder os comentários de vocês Mas então Esse foi o vídeo de hoje Resenhando essa base maravilhosa Eu espero muito que vocês tenham gostado E também se vocês gostaram dessa maquiagem Que eu fiz utilizando só Mari Maria Vão lá no meu Insta conferir Eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês O meu Instagram Mas então é isso Um super beijo Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Adiós It's been three days Since I've seen you And I just get to get Girl gets worse I suspect